O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Ao tempo atrás, se não me engano, o Mário era esmeralda quando veio aqui, pela primeira vez. E a gente estava jantando, almoçando no lugar, e ele contou das dificuldades de fazer o negócio em uma cidade bem alto do México, desértica, próximo dos Estados Unidos. Muito calor, tudo contra fazer qualquer negócio. E aí as coisas aconteceram, eles se dedicaram, fizeram uma série de incentivos para a rede. Olha, fizeram coisas que, para nós, seria muito fácil fazer em uma cidade grande como São Paulo. E foi um exemplo, porque ele chegou a executivo fundador, e é um exemplo para nós. E gostaria que vocês nos aplaudissem. Deixa eu falar uma coisa. Antes eu preciso falar algo especial para vocês. Nós estávamos no Clube de Diamantes, em Barcelona, e me chamou muito a atenção o cuidado que ele estava tendo com a mãe dele. Ela tem 85 anos, e ele andava segurando na mão, levando ela para conhecer aqueles lugares lindos. E isso é um exemplo muito bonito, e mostra que se ele tem esse amor, esse carinho pela mãe dele, com certeza ele tem um grande carinho e amor pela organização dele. E sabemos também que ele torce por nós, por todos os brasileiros também. Então, meus amigos, vamos aplaudi-lo, vamos recebê-lo com o som grande que você pode dar. Com vocês, Mário Rodrigues. Havia uma vez um jovem, que estava preocupado, porque ele tinha muitos problemas. Muitos problemas com sua pareja, com seu casal, com sua esposa, com a família. Tenia muitos problemas no trabalho, muitos problemas na sua vida. Talvez como muitos de vocês, talvez como muitos de vocês, ou alguns de vocês. E foi com um sábio, e disse, estou preocupado, estou triste, estou incomodado, porque nada está dando certo. Tenho problemas com minha esposa, tenho problemas com meus filhos, tenho problemas no trabalho. Nada está dando certo, nada funciona, nada funciona. O que eu faço? E ele respondeu. Você continue fazendo o correto, continue fazendo o mesmo. Isso vai passar. Ele, sem compreender bem a recomendação, o homem, sem entender direito a resposta, a recomendação, ele continuou fazendo o correto. Ele continuou fazendo a coisa certa. Um ano depois, ele volta a encontrar com o homem sábio, e lhe disse, muito obrigado, o que você me disse deu certo. A relação com a minha esposa, a relação com a minha mulher melhorou. A relação com meus filhos melhorou. Meu trabalho e meus negócios, meu trabalho e meu negócio, voltou a crescer. Me sinto muito feliz. Nunca me havia ido como agora. E o sábio lhe contestou, não se preocupe, isso também vai passar. Isso também vai passar. Eu lhe quero dizer isto, o que eu quero dizer para vocês, porque todos os negócios, porque todos os negócios, se comportam dessa maneira. Todos os negócios são cíclicos. Todos os negócios são cíclicos. Os processos do ser humano são cíclicos. Os processos do ser humano são cíclicos. Não sempre é muito bom, nem sempre é sempre bom, e nem sempre é muito mal. Sin embargo, quando as coisas não vão bem, no entanto, quando as coisas não vão bem, somente as pessoas com convicção, com caráter, prevalecem. e os demais e os outros seguem o caminho. Eu comento isso, porque na Amway, na Amway do Brasil, como em todos os mercados na América Latina, tem esse processo. continuam sendo ascendente, mas é cíclico. Escúchem-me o que eu vou dizer. Por algumas coisas novas que vamos recomendar, o mercado do Brasil vai voltar a subir. Eu adoraria que você fosse parte dessa nova onda. Quem quer participar? Mantenha a mão levantada. Uma foto, por favor. Sim, porque depois... Ok. Bem levantada, por favor. Obrigada. O que significa levantar a mão? Significa um compromisso. Significa um desejo. Significa um desejo. De gerar um cambio. De gerar uma mudança. Em sua vida. Para melhorar. As coisas vão melhorar muito neste mercado. Mas para que isso aconteça, todos e cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Tem sentido? Tem sentido. O grande problema quando as equipes não estão bem integradas é que só alguns alguns poucos fazem o que tem que fazer. e os demais observam. E os demais observam. Este é um jogo novo. Este é um jogo novo. Onde eu gostaria que todos fizéssemos um pouco mais. Onde eu gostaria que todos fizéssemos um pouquinho mais. Não se preocupe por os demais. Não se preocupe com os outros. Só preocupe-se por o que a usted lhe toca. É só se preocupe com o que é para você, a sua parte. É como o lixo na rua. A ninguém nos gosta do lixo na rua. Mas se um grupo de pessoas têm consciência disso e não tiramos nossa basura e não jogamos o nosso lixo, pouco a pouco veremos uma cidade mais limpa. Se a gente não gosta da corrupção, temos que começar por não oferecer dinheiro ao policial. Tem sentido isso? No negócio da Amway, se queremos um cambio, se a gente quer uma mudança de equipe, na mudança da mentalidade de equipe, temos que ser responsáveis de nossos atos. Nós temos que ser responsáveis por nossos atos. De nossas pequenas responsabilidades. nossas pequenas responsabilidades. Não se preocupe por os demais. Não se preocupe pelos outros. Sobretudo, preocupe-se por o que a você lhe toca. Mas se preocupe pela sua parte. Vamos a falar em uma charla muito divertida que pode ajudá-los a crescer no seu negócio. Eu apenas quero que vocês me dêem permissão de falar-lhes com total sinceridade. Posso falar bonito e falar muitas coisas motivacionais. Mas assim não haverá mudança nas suas receitas. E eu não vim do México para diverti-los. Eu vim do México para inspirar vocês em uma mudança do seu negócio. Para que melhore a sua vida economicamente. Para que melhore a economia de sua família. Para que melhore a economia da sua família. Le gostaria? Vocês gostariam? Então vamos começar com uma apresentação com uma apresentação que como vocês podem ver pelo desenho só posso ser eu. Muito bem. O título é Como fazer aquelas coisas que sei que devo fazer mas não as faço. A exceção das pessoas que estão vindo pela primeira vez que são como bebês no negócio a maioria de nós perfeitamente sabemos o que tem que ser feito. Não é verdade? A pergunta é por que eu não faço? Eu já comentei com vocês que eu vou ser muito claro e direto. Nós vamos rir um pouco. Nós vamos nos divertir. Mas eu quero que haja um cambio em seus ingressos. E isso é algo muito sério. Este é um personagem chamado Jurásico. Há Jurásicos de todo tipo. Isso significa no negócio que é um empresário que como vê é muito simpático como vocês estão vendo na figura é muito simpático tem a sua gravata sua porta-fólio sua pasta sua barriga Ele é muito simpático. Mas como vocês sabem os dinossauros mas como vocês sabem os dinossauros não gostam de mudanças adoram a estabilidade eles adoram a estabilidade não gostam que mude nada nós dizemos para as pessoas quando mostramos o plano se você continuar fazendo a mesma coisa por que deveria esperar ter coisas diferentes é o principal argumento para que as pessoas façam esse negócio mas quando entram no negócio também isso se aplica se seguimos fazendo o mesmo não haverá nenhuma mudança por que as coisas no seu negócio não vão melhor porque talvez não estás cambiando porque talvez você não está mudando e talvez você esteja na fase de estabilidade é uma ideia eu não te conozco é uma ideia eu não conheço você mas quase sempre é assim eu comentava isso ontem eu comentava isso ontem eu gostaria de perguntar para as pessoas que vêm este dia quem tem filhos na escola primária então eu vou perguntar quem das pessoas que estão aqui hoje quem tem filhos na escola primária sim, graças obrigado qual é o seu nome? qual o seu nome? Gabi Gabriela? Gabi sim em que grado vai o seu filho ou sua filha? em que ano que está seu filho ou sua filha? quarto ano bom estudante? bom estudante? é niño? menino? menina? menina nome? bárbara bárbara ok vai em quarto vai passar para o quinto sim, bem uma pergunta uma pergunta Gabi que passaria se bárbara não passa de ano? o que aconteceria com a bárbara se ela não passa de ano? diga a todos diga para todo mundo era uma coisa que daria muita alegria? ficar muito triste o que pensaria? o que sentiria? o que você sentiria? vai ficar muito triste ficar vai ficar muito triste sim, sim, sim entendo sim, eu entendo sim falaria com a sua bárbara? ou não? você falaria com a bárbara? bárbara não é problema ou então bárbara não, não tem problema outro ano afinal de contas anos tem muitos você é muito pequena você pode repetir muitos anos você vai ficar de castigo não, de ah, sim, sim a castigaria não vai mais ver TV sai do computador estão de acordo alguns padres? estão de acordo alguns pais? ah, ok bem inclusive alguns padres inclusive alguns pais levam o filho ao psicólogo para quê? porque não é normal que não passe de ano porque não é normal não passar de ano e o que passa neste negócio? e o que acontece neste negócio? ano tras ano tras ano tras ano ano após ano após ano após ano vamos o próximo seminário vamos trazer o psicólogo porque não é normal nos preocupamos quando as coisas não mudam porque é tão fácil dizer a teu filho o que tem que fazer porque é tão fácil dizer para o seu filho o que ele tem que fazer e contigo eres tão permissivo não deve ser comum isso normal isso não deve ser comum normal quando não cambiemos de pin cada ano pelo menos deveríamos preocupar seriamente a gente deveria se preocupar seriamente e não ver televisão e não ver tv e não divertirte e não se divertir porque tienes que resolver porque você tem que resolver a tua situação pessoal então este senhor aqui do quadro que tem você dentro de você ele é muito lindo mas tem você empobrecido a intenção com esta charla a intenção com esta conversa e as recomendações que eu darei é que você despeça não da Amway de tua vida não da Amway mas da sua vida porque ele tem você cheio de medos e tu sientes o medo e você sente o medo e aí você justifica com um certo raciocínio porque não tem que fazer o que sabes que tem que fazer porque você não faz o que você sabe que tem que fazer analisamos então o mercado de Amway no Brasil então vamos analisar o mercado de Amway no Brasil é um mercado espetacular é um mercado espetacular você tem uma mina de diamantes debaixo dos seus pés se na sua casa há necessidades econômicas se a pintura do teto está caindo se não tem dinheiro para uma boa escola para os seus filhos se não tem uma boa comida na geladeira se não estamos viajando pelo mundo como você gostaria se não está ajudando seus pais quero te dizer que Amway é a solução mas aqui é somente o potencial como uma mina tem que cavar tem que trabalhar e a intenção é que deixe de ser somente um potencial e a intenção é que não deixe que apenas não deixe só de ser um potencial mas que se transforme numa realidade para vocês porque enquanto para muitos de nós as coisas não acontecem há dois novos diamantes no Brasil então é o mesmo país mas atitude diferente todos aqui deveriam ter prosperidade com Amway e nós vamos tê-la se cada um de nós fizer a sua parte quantos eventos mais são necessários para que você tome a decisão às vezes parece que estamos em uma cárcel um mais riscando a parede mais um e decimos já depois da próxima convenção eu tomo a decisão quantas llevas Jurássico quantas você já participou o Jurássico quantas imagine que você vai para uma isla imagine que você vai viajando para uma ilha e vai em um barco de vela e vai em um barco a vela e vê que nessa isla e vê que nessa ilha tem um tesouro com a solução econômica para muitos de seus problemas com a solução econômica para muitos de seus problemas e no entanto o vento não vai para a isla o vento não está levando para a ilha mas para oeste por outro lado que é mais fácil seguir o vento ou seguir até a ilha o que é mais fácil seguir o vento o vento são os obstáculos são as situações que todos tendremos para fazer este negócio e no entanto seguir o vento te leva a la inevitable te leva para a inevitável naufragio naufragio seguir o vento seguir o vento é o mais fácil é o mais fácil mas não é o mais conveniente quando você tem uma situação quando você tem uma situação movimente as velas mas não mude a direção quando a gente vem para os eventos e se compromete os ventos que passam entre seminário e seminário é o que os movimenta todos vocês não mude a direção que este negócio vale a pena porque no princípio tem muito trabalho em relação ao resultado eu sei que você trabalha muito a Amway e todo o tempo que você dedica a isso não é representativo do dinheiro que você está ganhando há inclusive pessoas nessa sala que com o sistema de treinamento tem melhorado seu negócio tradicional e no seu emprego ajudou a ter promoções é mais fácil é mais fácil fazer o que a gente já conhece do que este negócio do que este negócio e no entanto é só o começo porque depois depois e acaba de ver o vídeo de Enrique e Marlene vocês viram o vídeo de Enrique e Marlene vê como quando você tem uma equipe e você faz bem o negócio há resultados muito mais grandes do que o trabalho que a gente faz Hoje eu posso dizer para vocês que eu trabalho relativamente menos do que antes sou mais eficiente com o meu tempo porque eu dedico mais tempo para mim Você não gostaria de ter mais tempo para você mesmo a semente do tempo é o tempo e a semente do dinheiro é o dinheiro se você quer tempo para você invista tempo seu neste negócio não escatime não negocie não negocie com isso porque a maioria de nós negociamos mas eu posso dizer para vocês vale a pena para os novos e os não tão novos por que por fazer que se ganha dinheiro neste negócio então para os novos não tão novos o que precisa fazer para ganhar dinheiro neste negócio neste negócio não se paga por sofrer já lo sabe você já sabe isso se está sofrendo se você está sofrendo é mau negócio este negócio deve de desfrutarlo esse negócio é para você desfrutar quem sofre fazendo o negócio aquele que não entende o negócio que não compreende a sua natureza e de certa forma todos nós temos um pouco de criança e desde criança nas nossas casas nos ensinaram que havia prazer na vida que tinha prazer na vida e havia dolor e tinha dor e que nos ensinaram muitas coisas nos ensinaram muitas coisas mas no entanto no negócio os obstáculos os interpretamos nós interpretamos como sofrimento como sofrimento e você tem que vê-lo como um desafio para superar isso lhe dá a você um sentido de logro lhe dará um sentido de sucesso de alcançar nesse negócio não se paga por pensar que vai fazer tem pessoas que chegam esgotadas na sua casa à noite de pensar no negócio e chegam esgotadas e diz para sua esposa ao lado da cama estou muito cansado porque disse o plano porque você mostrou o plano não mas eu estava pensando que eu ia mostrar muitos planos e isso me deixou cansado mas nós vamos ser diamantes a coisa que não se paga é saber muito de tudo para mim olha o que faz com que o cheque chegue não é que você saiba muito mas como aplica o que sabe mas como aplica o que sabe tampouco você não vai ganhar dinheiro por estar bonito ou ter carisma se você é bonito e tem carisma felicidades mas isso não é garantia de nada o último livro que sacou o John Maxwell é um autor norte-americano de liderança diz o talento não é suficiente diz que o talento te vai servir em curto prazo te vai servir no curto prazo o talento muitas vezes nas empresas chegam pessoas com muito carisma que sabem vender que são simpáticos mas esse encanto dura duas semanas porque não podes toda a vida porque não dá a vida toda atuar atuar então realmente qual é a sua essência? então vamos lá qual é a sua essência? agora bem se não está tão bonito vamos lá se você não está tão bonito se você não tem tanto carisma não se preocupe porque esse negócio se você fizer o que tem que fazer apesar de estar como está apesar de você estar como está se você qualificar seis pernas se você qualificar seis pernas mesmo que você seja a pessoa mais feia do Brasil nós vamos reconhecê-lo como diamante e então nos parecerá hermoso então parecerá para nós muito lindo e inspirador e nesse negócio não se paga e nesse negócio não se paga por dizer todo o que vai fazer no futuro por dizer o que vai fazer no futuro precisa de ação no presente se gana então no negócio o que se ganha no negócio como se ganha no negócio por duas coisas por distribuir produtos Amway ou distribuir produtos Amway e por mostrar o plano para alguém não ficou claro isso fora destas duas coisas além destas duas coisas tudo é administrativo tudo é administrativo mas você tem que ser experto nestas duas coisas mas você tem que ser especialista nestas duas coisas porque não está crescendo porque não está fazendo qualquer uma destas duas coisas quer ganhar muito dinheiro seja experto nas duas coisas seja especialista nestas duas coisas porque eu não recomendo somente uma porque somente vender é um ingresso é uma receita limitada porque somente dar o plano sem mover produto sem movimentar produtos é uma rede que não deixa dinheiro é uma rede que não dá dinheiro muito motivados todos todos muito motivados mas pobres trata-se de um equilíbrio entre os dois e se uma coisa eu lhe vou ensinar este dia e uma coisa eu vou ensinar para vocês hoje é que você tem que ter um equilíbrio nestas duas coisas um novo Amway requer também de um perfil renovado de empresário a Amway mudou saca centros de experiência tem centros de experiência novos produtos novos produtos celebra aniversários celebra aniversário enfim sempre se está renovando enfim ela sempre está se renovando involucra tecnologia envolve novas tecnologias enfim pero eu lhe pergunto você também está renovando-se? mas eu pergunto você também está se renovando? a gente não quer ver-se com gente anormal a pessoa não quer se ver junto com pessoas normais eu lhe digo que você tem que ser natural eu digo para você você tem que ser natural passar-se-la bem passar bem ser menos acartonado menos duro e desfrutar compartilhar eu o que eu faço quando eu mostro o plano? eu compartilho a ideia porque eu estou seguro do que eu tenho porque eu estou certo daquilo que eu tenho eu me deixei há muitos anos de tentar convencer a gente de tentar convencer as pessoas eu estou convencido eu estou convencido e aquele que quiser e eu quando dou o plano eu quando mostro o plano eu dou feliz mas com essa atitude se você quiser porque isso funciona agora que qualificou o diamante e agora que qualificou o diamante com mais razão ainda isso funciona isso funciona você tem que ver se você funciona para esse negócio se algo graças se algo tem Brasil se alguma coisa tem Brasil é gente eu não entendo eu não entendo porque nos preocupamos porque a gente se preocupa quando estás atrás de uma sola persona quando você está atrás de apenas uma pessoa abrumando-la pressionando-la pressionando-la atrás dela o tempo todo quando estás arriba de ela para que lo haga insistindo com ela para que ela faça é um sintoma é um sintoma de que te fazem falta mais prospectos é que faltam mais prospectos é como a mamãe que tem um filho único que tem um filho único como são as mamães que tem um filho único como são as mães que tem filho único obsessivas e estamos assim com o nosso único associado e a gente está assim com o nosso único downline já se lhe põe o glister toma abre a boca você põe o glister na boca dele e abre a boca dele escupa, escupa, escupa entendieron como é a pessoa que limpa minha casa a pessoa que limpa minha casa tem oito filhos ela quase é diamante executiva oito filhos imagínate e não tem dinheiro então imagina a cena então imagina a cena de que ela está lavando os platos de que ela está lá lavando os platos em um braço tem um filho recém-nascido com essa perna está movendo a cuna do outro e de pronto lhe diz um de seus filhos mamãe mamãe e logo diz um outro filho mamãe mamãe o Eduardo caiu do teto que se limpe que se levante ela fala que ele se limpe que ele se levante porque ela tem muitos filhos e ela dá prioridade para os mais novos mas quando você tem um só filho você é obsessivo você não está desfrutando porque não tem mais prospectos deixa de sofrer você deixa de sofrer porque tem muita gente quando eu sei que isso já o sabia mas quando o compreenda eu sei que vocês já sabem disso mas quando compreender e atuar dessa maneira vai começar a transmitir para as pessoas que você não precisa de ninguém especial mas o que eles precisam é de você você tem uma atitude consistente o negócio se construye naquilo que fazemos constantemente qualquer um pode tomar uma decisão a pergunta é se amanhã você vai continuar e depois porque todos decimos nessas quatro paredes que vamos a diamante mas o importante é o que fazemos consistentemente queremos que a água ferva mas abrimos e fechamos o fogo de acordo com a nossa emoção então o que precisamos para manter a emoção então o que a gente precisa para manter a emoção é estar sempre associado quando você se mantém associado com a equipe o fogo não abaixa e é fundamental que todos e cada um de nós se queremos fazer um negócio que nos dê tempo e dinheiro é que uma vez que ingresse uma pessoa nova na Amway é colocá-lo no sistema de treinamento sistema de treinamento INA se chama igual? INA então então conectá-lo ao sistema eu vi estatísticamente eu vi estatística que aquelas pessoas que estão sob treinamento que estão escutando áudios que estão escutando CDs que estão em eventos como este que estão nos eventos como este estatisticamente tem os níveis mais altos e permanece no negócio e estatisticamente aquele que não se está treinando aquele que quer fazer o negócio na sua casa somente que não aceita recomendações que não lê que não ouve áudios estatisticamente abandona você quer abandonar muito simples não venha mais para estes eventos não se treine e eu asseguro que isso vai acontecer mas se você quiser resultados se você quer ter um império no Brasil você precisa se capacitar de onde você que saem as minhas palavras só da minha criatividade tenho o Espírito Santo que me conecta e me inspira tenho um saco de livros tenho um saco uma sacola de livros um saco de áudios uma parte aqui que são áudios e muitas horas deste tipo de eventos apliquei o que aprendi eu apliquei o que eu aprendi e por isso eu ganho dinheiro esse é o processo o que tem que fazer você já sabe o que acontece então não se parece com você nesses últimos quatro meses a horas de oito nove horas da noite evadindo vendo televisão não fazendo nada como romper os círculos viciosos como quebrar os círculos viciosos uma pergunta uma pergunta você acredita que aquele que persevera alcança você realmente acredita alguém acredita que aquele que persevera não vai alcançar nunca é verdade que ensinaram isso na sua casa então a fábula da lebre e da tartaruga todos conhecem uma carreira na qual a lebre que era muito veloz saíram as duas ao mesmo tempo saíram os dois ao mesmo tempo a lebre e a tartaruga mas a lebre confiante se quedou dormida dormiu no meio do caminho mas a tartaruga consistente ganhou a corrida todos a sabemos desde que somos todos conhecemos essa história desde criança então se aquele que persevera alcança e você acredita nisso por que não persevera se alcança não se trata de ter a informação não é apenas ter a informação mas de aplicá-la por que eu digo isso? porque eu estive 11 anos como um platino jurássico e havia no caminho muitas lebres carismáticas poderosas bonitas sabiam tudo mas ficaram dormidos dormiram mas se vocês como a tartaruga que não para você vai ganhar mas vai ganhar sua própria corrida outra frase se as coisas que valem a pena fossem fáceis qualquer um faria quem está de acordo com isso? as coisas que valem a pena não são fáceis não são fáceis pergunta valerá a pena seus sonhos? terá a pena sim ou não? então por que espera que seja fácil? então por que você espera que seja fácil? porque você espera que todo mundo diga que sim porque você espera que todo mundo compre o seu produto porque você espera que todos os dias sejam maravilhosos isso não existe aí fora tudo é um equilíbrio mas independentemente disso porque vale a pena você vai em frente nós não podemos estar em cima de vocês cada um de vocês perguntando-lhes todos os dias como você se sente? você está bem? vem, vem criança o que é mais fácil? ser pai ou filho? mas quem tem mais satisfação? você tem que assumir a responsabilidade do seu negócio porque a estratégia que vamos recomendar não funcionará se você não se faz cargo do seu negócio tem que aplicar o que se sabe se não é teoria se não é teoria o problema não é racional o problema não é racional é emocional você está em um abismo você está em um abismo a beira do abismo quantas vezes decimos lo voy a hacer quantas vezes você está do lado que fala vou fazer sim ou não mas agora uma pergunta há três ranas há três ranas rãs sapos rãs três ranas duas delas decidiram saltar decidiram saltar quantas quedam? quantas ficaram? são três duas decidiram saltar quantas quedam? são três duas decidiram saltar quantas ficaram? duas, uma duas, uma três as três porque decidiram saltar mas não saltaram três porque elas decidiram saltar mas não saltaram é o mais parecido a isto eu vou já fazer é parece com isso eu vou fazer mas fazer é outra coisa quem não entendeu isso? quem não entendeu isso? o dinheiro está aqui o dinheiro está do lado do fazer não do que vou fazer quem não entendeu isso? quem não entendeu isso? você não está ganhando dinheiro porque está do outro lado do precipício está do lado vou fazer e não do lado fazer quem não entendeu isso? se o vou repetir eu posso repetir aqui está o dinheiro desse lado daqui que eu estou tenho o dinheiro do outro lado não está o dinheiro aqui está o sofrimento porque sabes tudo porque aqui você sabe tudo mas não faz nada e aqui você faz e aqui também dói aqui também dói um pouco mas tem muito resultado de que lado você quer estar? acá? desse lado de cá? para passar de aqui para cá há um ponte mas para passar de um lado para outro tem uma ponte que tem que passar caminhando rápido o medo que é o medo que medo me dá que medo não que medo me dá que medo que medo que medo me dá que o que piensen de mim os demais que medo me dá 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 que eu tenho que as pessoas riam de mim que medo me dá não cumprir com os outros o que eu prometi e agora de novo, começa de novo, outro seminário segue na convenção de novo mas aqui é mais confortável mas se você passa para cá nunca nunca, nunca é nunca vai ter prosperidade nesse negócio e com qualquer outro porque em todo negócio há desafios mas neste negócio não está só em todos os demais negócios vai estar só qualquer outro negócio tradicional você vai estar sozinho neste não compreende a diferença tem negócios ótimos lá fora mas lá você está só o sucesso e o fracasso depende somente de você o medo é como um monstro que é como nós que cresce conforme a gente não faz as coisas que sabemos que devemos fazer quando você disse para o seu upline conte comigo eu vou fazer quatrocentos pontos conte comigo mas logo não fez nada ele cresceu muito porque se falhou a você mesmo entende? você não é uma pessoa má mas quando a gente não cumpre se sente mal então o medo cresce então o medo cresce e a autoestima e a autoestima cai quando a gente fala vou na reunião aberta vou chegar pontual vou chegar pontualmente vou mostrar o plano vou à convenção vou ao evento do 20 aniversário e não o faço este senhor cresce este senhor monstro cresce e entre mais cresce e quanto mais ele cresce mais deste lado vai estar mais do lado deste lado vai estar se você quer passar para lá mas se você quer passar do outro lado do precipício você tem que prender esse monstro porque o medo nunca vai acabar você não tem que fazer-lhe caso você não tem que dar bola para ele o medo foi Deus que deu para sobrevivir para sobreviver o medo foi feito para quando você andava na selva e uma víbora uma víbora uma serpente aparecia então você com medo sobrevivia mas aqui em São Paulo nas ruas não há serpentes não há serpentes bom, sim há, mas ninguém o vai atacar mas não vai atacar você apenas são suas interpretações apenas são suas interpretações então outra vez me disse um downline uma mulher alguma coisa acontece com você porque você não me cumprimenta com o mesmo brilho que antes com o mesmo brilho de antes é sua interpretação é a interpretação dela porque eu eu a saludava igual porque eu cumprimentava do mesmo jeito são seus miedos são os miedos dela e a sua necessidade de atenção que ela precisa para que eu a cumprimente então agora eu a cumprimento assim com muito brilho nos olhos então o medo pode ser controlado você sempre vai sentir como eu sinto medo neste momento todos estão olhando para mim todos estão me dando valor avaliando e no entanto eu faço do mesmo jeito os miedos são inevitáveis e você tem que estar protegido com o caráter que lhe dá o sistema de treinamento e salões cheios nos fazem mais fortes vamos sacar uma promoção nós vamos fazer vamos fazer uma promoção em la qual no próximo evento de agosto de agosto cada quem se vai comprometer cada um aquele que quiser vai se comprometer a trazer três novas pessoas se Pitágoras não mente se cada um fizer a sua parte este lugar já não funciona este lugar já não vai servir se Pitágoras não mentir se Pitágoras não mentir não mente nós vamos para outro lugar e vamos duplicar os números e vamos duplicar os números como se sente você em um evento onde se está doblando os números como é que você se sente em um evento que está cada evento dobrando os números lhe dá confiança dá confiança para você lhe dá certeza é o que queremos mas não podemos sozinhos é importante que você aposte em si mesmo que adquira os boletos que adquira os convites e que se determine e que se determine a fazer a sua parte é mais do que comprometer-se é mais do que comprometer-se é determinar-se você já tem a informação para chegar ok, pela tradução mais cinco minutos está bem? não, não, não deve tenho que terminar mas é que pela tradução me alargou atrasa um pouco a tradução atrasa o tempo está bem? sim? sim graças bom como controlar seus medos querem saber como controlar seus medos definam seus medos e racionalize-os definam seus medos e racionalize-os você dará cuenta que são ridículos você perceberá que são ridículos exemplo temos medo ao rechazo por exemplo nós temos medo à rejeição mas as pessoas não rejeitam você rechazam uma oportunidade elas rejeitam uma oportunidade não todo mundo maneja um auto Ford nem todo mundo dirige um carro Ford nem todo mundo toma Coca-Cola nem todo mundo é doutor e não todo mundo é crê em Deus nem todo mundo acredita em Deus todos somos diferentes todos somos diferentes este negócio neste negócio é buscar é buscar a quem está buscando quem está buscando não encontrar ninguém é buscar quem está buscando porque um rechazo directo porque uma rejeição direta seria o seguinte seria o seguinte como você se chama Clark 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 então vamos lá uma rejeição direta é dizer-lhe Clark eu a você não quero você isso é uma rejeição direta mas se eu digo para você olha esse negócio da Amway não é para mim eu não estou rejeitando você estou rejeitando uma oportunidade como ele que diz não me gusta o auto Ford é como aquele que diz que eu não gosto de um carro Ford prefiro um Toyota nem por isso o vendedor de carros Ford vai se suicidar então se uma pessoa diz para mim que não interessa o negócio da Amway que se deprima o Rich DeVos não você põe as coisas em perspectiva e registre-as na nossa mente a gente é muito exagerado em tudo o que acontece com a gente e nós dizemos a gente já mostrou o plano para São Paulo inteira realmente lhe has dado o plano a todo São Paulo vamos lá realmente você já mostrou o plano para toda São Paulo é que ninguém quer fazer esse negócio ninguém é que ninguém quer o produto ninguém quantos 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 planos você mostrou dois dois falta bom não sei alguns milhões para que você diga que todo mundo não quer fazer somos um pouco tramposos com a nossa mente nós somos um pouco exagerados exagerados naquilo que a gente fala registre quantos planos você mostra quantos planos quantos se interessam desses planos quantos se interessaram e daqueles que se interessaram quantos entram e daqueles que entram quantos realmente o fazem se saca um porcentagem tire uma porcentagem o único que tem que fazer o único que tem que fazer é meter gente na tuberia é colocar gente na fila e a estatística vai prevalecer suba-se a cápsula Dickens suba-se a cápsula Dickens no século XVIII Charles Dickens Charles Dickens em Inglaterra escreveu um livro chamado Cuento de Navidad escreveu um conto um livro Conto de Natal vocês conhecem Charles Dickens é a história de um ancião que não queria saber nada da Navidad que não queria saber nada do Natal e se lhe apareceu o espírito da Navidad e apareceu para ele o espírito do Natal à noite e disse para ele que ia voltar os sonhos dele para o passado para que ele viera de onde venia e então ele viu no seu passado porque o espírito o levou para trás no sonho dele que ele era um jovencito normal que ele era um jovem normal que tinha sonhos que se queria enamorar que ele queria namorar e no entanto conforme ele foi ficando adulto tomou malas decisões tomou más decisões e se amargou de pronto se quedou e aí ele ficou sozinho e ele ficou amargurado e avaro e era um homem grande já era um homem adulto com muito dinheiro mas sozinho então aí o espírito leva ele para o futuro e viu a morte dele e na morte viu como as pessoas se alegravam na morte dele e as pessoas falavam que bom que ele morreu era um viejo avaro era um velho amargo amargurado avarento avarento muito avarento era uma pessoa desagradável e ele chorava e ele dizia eu não quero que isso digam de mim e ele chorava ele falava eu não quero que digam isso de mim e ele rogou para o espírito do Natal que lhe diera uma oportunidade mais que desse para ele uma nova oportunidade uma mais nisso ele acorda do sonho e ele mudou a sua mentalidade porque sabia que se seguia sendo o mesmo porque se ele continuasse fazendo a mesma coisa esse ia ser o final dele eu comento isso com vocês porque todos nós temos uma cápsula uma cápsula mental na qual tu te podes meter e ir para o passado e no passado você vai perceber quando eras criança porque você tem medo daquilo que hoje você tem medo eu por exemplo quando estava no colégio primário em primeiro ano me pusieron a botar uma pelota de basquete em frente de todos meus amigos eu nunca tinha pego uma bola de basquete e comecei a fazer e a bola ia para tudo quanto é lado todos riram de mim pergunte-me se eu gosto de basquete eu gosto do ciclismo mas não o basquete porque eu relaciono isso com um evento desagradável para um negócio de multinível isso não importa por isso que você tem tanto medo da rejeição você tem que fazer uma reflexão de por que é como você é porque hoje você é produto dos pensamentos da tua vida passada mas tem pensamentos que te mantêm preso e empobrecido então cada vez que eu tinha uma dúvida cada vez que eu duvidava desse negócio que me sentia atado que eu me sentia preso que me sentia cansado que eu me sentia cansado eu me ia para a cápsula do futuro e eu via um empregado molesto incomodado quebrado quebrado duro sem opções amargado amargado amargurado eu pergunto para você na sua cápsula para o futuro qual é o seu futuro diga a verdade talvez hoje você tenha um bom emprego mas como tratam na sua empresa onde você trabalha as pessoas de mais idade hoje porque você é jovem talvez a empresa aprecia você mas desculpem a analogia mas como as vacas quando deixam de dar leite o que eles fazem? sacrificam e põem novas vacas no lugar jovens e mais produtivas essa é a realidade dos negócios qual é o seu futuro? se você continua fazendo a mesma coisa qual é o seu futuro? seja você muito honesto consigo mesmo e cada vez que eu olhava para esse futuro eu pedia para a vida outra oportunidade e aí eu acordava no presente e eu fazia mais forte e mais duro o negócio porque houve muitos momentos de muita confusão de muita confusão sozinho e eu veia a minha mãe por exemplo cada dia mais velha e eu não podia cumprir com ela aquilo que eu queria eu já passava dos 30 anos eu não tinha nenhum peso nenhuma moeda no banco eu tinha um carro velho não tinha nada eu voltava e prosseguia e eu continuei e eu fiz as coisas que tinha que fazer para mim não me falou todos os dias o meu upline porque não é sua vida é minha vida eu não posso estar todos os dias falando a cada um de vocês você tem que tomar o controle da sua cápsula e você tem que tomar uma decisão porque em um coração dividido há sofrimento então tome uma decisão e qualquer decisão vai levar você para um resultado diferente a pergunta não é se você quer fazer Amway mas qual é o resultado que você quer na sua vida comece com pequenas victórias porque não toda sua vida foi fracasso conecte-se ao sistema ao 100% salões cheios gerará emoção e certeza conectado ao INA conectado ao INA Instituto de Negócios Amway você se tornará um melhor empresário nesse negócio e eleva o voo a partir deste evento eu lhe disse no começo que havia um jovem que tinha um jovem que tinha perguntado ao sábio que as coisas iam mal que as coisas iam ruim e o que ele podia fazer eu lhe digo agora e eu digo agora para vocês que isto é como a Coca-Cola que isto é como a Coca-Cola onde echamos Coca-Cola onde a gente serve Coca-Cola e tem espuma e depois a espuma desce baixa e fica só a Coca-Cola o líquido se queremos mais o que a gente tem que fazer põe mais e vai ter mais espuma e pronto eu não sei quem de vocês deixe a comparação que eu vou fazer mas entenda o exemplo eu não sei quem de vocês vai fazer espuma ou vai ser Coca-Cola e no entanto o que eu quero dizer para vocês é que agora eu vejo um novo crescimento inclusive mais forte do que no passado no Brasil e eu adoraria que você seja parte deste novo movimento e cumpra os seus sonhos que uma vez você viu na sua cápsula os quero muito nos vemos na segunda parte o Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha um é a um é é é é é